Os policiais do Amazonas e do Pará deflagraram hoje uma operação em três estados que resultou na prisão de um foragido da justiça e na morte de um integrante de um grupo criminoso. Eles comandavam crimes em todo o país. Ao vivo, Amanda Mourinho entra comigo no link. Amanda, boa noite, novidades, nos atualize, minha filha. Obrigado, minha querida, muito obrigado mesmo. Então imagina, presidente, vice-presidente de organização criminosa, é querer brincar com a cara do país, da polícia civil, militar, das forças armadas. Você já viu facção? Eu não gosto nem desse nome, eu nem gosto. Mas com presidente, vice-presidente, e aí? Isso é palhaçada, poxa, é brincadeira. Aí está preso o vice-presidente, olha, senhor vice-presidente, senhor presidente, como é que o senhor acha? O senhor foi justamente acusado? Não, eu sou o vice-presidente, o criminoso é o presidente, eu sou o vice-presidente. Eu não fiz nada, eu não assumi ainda, não é? Tu já pensou, tu imagina o que é isso na cabeça de uma criança, de um jovem, dizendo como é que é, como é que é? Mas sabe o que é, senhoras e senhores? Eu vou explicar para você. A maldita droga, ela tem grandes investidores, grandes investidores. E é justamente aquele que não aparece. É aquele que mora muito bem, obrigado, ele mora num condomínio de luxo, top de linha, mas top. Sabe aquele, imagina um condomínio bonito, imaginou? É mais bonito ainda. Imagine um condomínio seguro, imaginou? É mais seguro ainda. O carro que ele anda, é muito mais bonito do que você está imaginando. O otário é aquele que fica na esquina. Dois contos, dois, quatro, seis, dez reais, vinte reais, trinta, a polícia pega e isso, bora. Aí ele bota na mesa o apurado do dia, sessenta, oitenta reais. E esse é o otário, esse é o otário. E quem cheira? É mais otário ainda. E quem fuma? Mais otário ainda, porque o dinheiro vai por ralo. Não serve para nada, 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 nada. Agora, tu já pensou, pegar esse dinheirinho que tu gasta todo dia com pó e com maconha, levar uma menina para uma pizzaria? Bom dia, mas... Um motel, um cinema... Comprar um terreno. Gostei, Coringa. Pegar esse dinheirinho, investir num terrenozinho. Não, minha filha, terreno a gente já tem. Ó, agora eu vou começar, vou fazer o muro. Já vou murar para valorizar, porque nós vamos fazer a nossa casa. Mais casa, aconteça um negócio melhor, a gente já tem aqui o investimento. Vou comprar nosso primeiro terreno. Aí a coisa começa a andar. Aí você se empolga. Homem, agora eu vou fazer a base da casa. Eu vou cavar, eu vou fazer. Daqui a pouco sua casinha está de pé. E você está dormindo em paz, porque... Eu vou te falar uma coisa, viu, menino? Garoto, garota. Você que xerife, uma essa merda aí, está rindo de mim? Não tem problema não. Eu cheguei aos 54 anos que não dou valor a essas merdas. Meu travesseiro vale muito mais. Você dorme tranquilo, dorme? Sem medo da polícia bater na sua porta 5 da manhã, 6? Polícia! Vai me levando! Faz isso não. Faz isso não. Procure uma mulher, procure um homem decente. E você, mulher, que se agarrar com um vagabundo, coitada de você. Ele nem vai mudar. E no dia que ele te deixar, ele não vai querer que você tenha mais ninguém na vida. Você está lascada. Porque para ele, você não pode ter mais ninguém. Só ele. Para o resto da vida. Ele pode ter outra. Você não pode ter. Esse meio, esse meio nojento, fedonento. Ninguém tem futuro. Acaba todo mundo morrendo, apanhando, preso, humilhado, sabe? Processado. Esse meio, um caldeirão que fede muito. Mas já que você gosta, fique à vontade. Eu sou o otário, né? Não ganho nada. Eu ganho dinheiro. O otário. Quem é o otário? Olha direitinho. Olha direitinho quem é o otário. Tu, gastando teu dinheiro com esta merda. Ou eu ganho dinheiro comprando tudo que eu sonho na minha vida. Ando livremente, cabeça erguida, entro em shopping, cinema, restaurante. Sou respeitado, graças a Deus. Até porque ele não gosta de mim. Até quem não gosta de mim, me respeita. Vou para qualquer lugar desse mundo. Sou bem recebido onde chego, graças a Deus. Respeitado no Brasil inteiro. Quem é o otário? Quem é o otário? Tu, que está gastando teu dinheiro com esse fuma aí que já já. Acaba, tu vai atrás de novo. Tu que está cheirando essa merda aí. Tu não sabe nem se é cocaína, se está misturado com tanta coisa. Quem é o otário mesmo? Eu ou você? Eu estou ganhando dinheiro. Feliz da vida. Feliz. Mas quem é o otário mesmo? Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa. Ai, fumar esta merda. Sem futuro, rapaz. Ninguém gosta de maconheiro, não. Ninguém gosta. Quando tu dá as costas, o pessoal faz. Você é um maconheiro, homem. Por isso que eu não te convido para o aniversário, para as festas. Só quem te convida é do bando. É gente safada, igual você. Mas as outras fazem. Homem, não chamem, não. Isso fede feito um... É um gambá. Ele fede a maconha, cocô. Ele não toma banho, não. É umas bermudas de viludo maior. Parece uma saia. Queira não, queira não, queira não. É assim que se é tratado. Quem é o otário? Pode deixar. Pode me chamar de otário, tá?